Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um amigo review Eu vou mostrar pra vocês e a gente vai testar junto Essa esculpa Eu tava muito, muito animada Ela custou 80 reais nas lojas americanas E pelo que eu vi, ela esquenta bastante Então, vamos ver se funciona Meu cabelo não tá mais queixado há muitos anos Mas assim, as vezes você lava o cabelo e tá querendo um sábio Dá uma amansada nele Rapidamente Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje O cabelo não tá nos seus piores dias Apesar de tudo Mas, ele, tipo, eu nem penteei ele Ele quebra Esse Pô, vai ficar Então, vamos lá Vou botar pra esquentar e já volto Dá pra ver aqui Tá, tipo, 115, 116 graus Parece bem quente Parece que deu uma esquentada, assim Vamos ver Né? Certo, tem minuto Será, gente? Isso funciona Eu não acho que ele vai fazer, assim Serviço de uma prancha Mas, deve dar uma ajuda, né? Quando o cabelo tá bem Rebelde Ó, chegou a 190 graus Não sei se dá pra vocês verem aqui Tem aqui os botõezinhos De ligar mais, menos Tá bem quente, né? Tá, assim, quente Daqui, dá pra sentir que tá quente Ai, meu Deus Eu não usei ainda, tá? É a primeira vez que eu tô usando Então, eu não sei Se vai dar certo ou não Mas, vamos ver Será que tem que pegar um pedacinho? Ai, meu Deus Eu apertei o botão sem querer Eu apertei o botão demais sem querer O cabelo tá em boa lá Ai, fica quente Ela é um pouco pesada Eu sou levemente, né? Desajeitada Já apertei o botão aqui duas vezes Eu nem sei como é que tá Vocês que tão vendo aí Primeiro que eu Tá muito quente hoje, gente Muito quente E aí, gente? Tá esticadinho, né? Uh! Ele esquenta bem Mas, assim, não chega a me queimar, não Agora eu vou soltar a outra parte do cabelo Pra ver como é que tá, né? E aí, tudo que te parece? Eu nem tive uma foto de antes e depois Mas, enfim, eu gostei Mas, eu acho que eu que já tenho cabelo de progressiva Deve ser mais fácil de fazer do que um cabelo cacheadão Mas, eu gostei Acho que tá gostando Nossa, esquentou a dessa Caramba Agora, assim É, usando A única coisa que eu não gostei muito foi Os botões ficam bem aqui onde você põe a mão Aí, toda hora eu aperfei o negócio E sobe a temperatura Ou dá, você tem Mas Não achei ruim, não Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dúvidas e sugestões Deixem nos comentários Minhas únicas ressalvas mesmo Sobre o produtinho Deixa eu te ligar Minhas únicas ressalvas sobre o produto Foram o fato dele Na verdade, ter esses botões aqui do lado Como vocês já sabem Meu cabelo já é progressivado Então, assim, isso deve ter ajudado um pouco também Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Dúvidas e sugestões Deixem aqui nos comentários Se você gostou do conteúdo E não é inscrito no canal Se inscreve aqui Muito obrigada por assistir Não deixe de curtir Antes disso aí Que ajuda muito na divulgação E até o próximo vídeo Tchau Tchau